do Sessão de Mioca Imagem, uma reunião em que a gente procura trazer casos bem interessantes que possibilitem discussão clínica. E, mais uma vez, pedimos para que todos participem, será uma alegria todos participando, contribuindo. Hoje temos um caso bem diferente, que vamos ter participação online, que ainda não chegaram nossos consultores que vão apresentar. Está aqui do meu lado o doutor Tito, daqui da diretoria, o doutor da ecocardiografia, o doutor Paulo, do meu lado, e, do meu lado direito, a doutora Paola, e nossos dois residentes de primeiro ano vão apresentar e debater o caso no final. A primeira é a doutora Thais, que vai apresentar, e, no final, o doutor Paulo, que vai apresentar o resumo sobre o caso. Então, vamos iniciar, doutora Thais, por favor. Boa tarde, meu nome é Thais Bueno, eu sou R1 de cardiologia do Instituto Dante Pazanese, e eu vou dar início à sessão de minha imagem de hoje. A gente vai começar com um caso clínico de uma paciente RLP, sexo feminino, de 42 anos, natural da Bahia, mas se mudou para São Paulo nos primeiros meses de vida, e resíduo em São Paulo desde o início da vida. A primeira consulta dela foi no dia 4 de outubro de 2012. Ela vinha com um quadro de espinéia progressiva desde fevereiro do mesmo ano, e, no momento da consulta, em classe funcional, 3. Já vinha com um relato de 4 internações prévias por insuficiência cardíaca descompensada, sendo a última, inclusive, associada à síndrome cardiorrenal. Antecedentes pessoais da paciente, ela apresentava uma menopausa precoce, diagnosticada aos 23 anos, juntamente com artrite reumatoide, e uma osteoporose com 4 fraturas prévias, inclusive com um fêmur, já com necessidade de cirurgia com prótese. História familiar, a paciente possuía os dois pais com relato de serencaria cerebral. Tinha um irmão de 30 anos, com uma insuficiência cardíaca de histiologia ainda a esclarecer, e uma avó diagnosticada com doença de Chávez. Ao exame físico, o paciente com uma PA de 90 por 70 milímetros de mercúrio, na ausculta cardipulmonar, não havia alterações, mas apresentava uma turgência jugular aos 45 graus, e uma hepatomegalia palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito. Esse era o alerta da paciente no dia 10 de agosto de 2012. A doutora Adelaide gostaria de comentar. O doutor Bruno não está com a gente hoje, mas é um ritmo sinusal regular, com discretas alterações difusas de repolarização ventricular e sem padrão de hipertrofia ventricular esquerda. Algum comentário, doutor Tito? Um elétron bastante inespecífico, que não nos ajuda muito com relação à etiologia. Atualmente, até o momento, temos um caso de insuficiência cardíaca, que não temos ainda o diagnóstico, e o elétron não foi útil nesse caso para o diagnóstico. Não tem zona inativa. A doutora Paula está lembrando que tem um extracismo supraventricular aqui nesse elétron, sim. Vamos entrar em frente. A paciente retornou no dia 8 de janeiro do ano seguinte, em 2013, com um ecocardiograma realizado no serviço externo. Mostrava um ato esquerdo de 35 milímetros, um volume indexado do ato esquerdo de 32, septo e parede posterior normais, uma massa de ventrículo esquerdo de 184 gramas, uma fração de digestão reduzida de 32%, com uma disfunção sistólica de grau moderado, é importante pelo método de Simpson. Uma disfunção sistólica de ventrículo direito de grau moderado e diastólica do ventrículo esquerdo, grau 2. O doutor Tito quer comentar alguma coisa? Boa tarde a todos. Primeira coisa e mais importante, a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, já descrita ali no laudo, de 32%. Segundo, também uma disfunção do ventrículo direito, independente do caso, a gente sabe que associada a essa disfunção sempre tem um pior prognóstico. O que chama atenção é um paciente ter descrito uma disfunção diastólica tipo 2, mas ainda com o volume do ato esquerdo ali indexado dentro da normalidade, que seria abaixo de 34. Então, talvez essa medida esteja um pouco fora desse padrão aí. Outra coisa que chama atenção bastante é essa cinesia do ápice, do VE, com uma formação descrita como aneurismática, e uma alteração de hipocinesia nos outros segmentos. Acho que de importante é só isso, só essa disfunção sistólica, essa disfunção diastólica, com uma alteração de contratilidade segmentar que não define exatamente nenhuma doença específica. Esse aneurisma aqui, parece ter um aneurisma aí de ponta, já sugere um pouquinho uma etiologia de chagas. O paciente não tem aumento de espessura de parede, a gente já entra naquele caminho das miocardiopatias dilatadas, que não tem uma HV concêntrica. E com esse aneurisma e com a história de ser baiana, com 42 anos, a gente já acende uma luz aqui para a etiologia chagásica. Eu vi que a doutora Marli Olendal já está entre nós. Boa tarde, Marli. Boa tarde, Marli. Você quer comentar? Boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua presença, Marli. Uma honra. Quer comentar esse eco, Marli? Eu acho que o que o Tito colocou, e até você também complementou, eu veria dessa forma. É um ventrículo que está nos limites da normalidade, mas com disfunção sistólica, sem aumento da estressura miocárdica. E esse aneurisma que foi descrito de ponta, ela tem uma história, se não me engano, também da mãe que tem doença de chagas. Exatamente. Embora ela mora em São Paulo, desde que, acho que, 42 anos, então ela mora em São Paulo, mas existe transmissão, inclusive, vertical da doença de chagas, né? Acho que a gente não pode esquecer isso. Perfeito. Vamos em frente, doutora Thais. Então, tendo em vista os dados que temos até agora sobre a paciente, qual seria o diagnóstico principal que pensaríamos para ela? Seria uma cardiomiopatia genética? O paciente, poderíamos pensar na alteração de lamina, filamina, ou fosfolambam, ou outras cardiomiopatias genéticas. Cardomiopatia autoimune, o paciente tem um relato de artrite reumatóide diagnóstico das 23 anos, de difícil controle pelo tratamento farmacológico. Poderia ser a miocardiopatia chagásica, inclusive pela epidemiologia positiva, com a voz já diagnosticada com essa mesma doença. Poderíamos também pensar numa miocardite, pelo processo inflamatório importante da paciente, paciente jovem. Perfeito. Doutor Marcelo, nosso consultor que está aqui no auditório, quer arriscar alguma hipótese, Marcelo? Eu pensaria mais nesse contexto, epidemiologia, eu acho que eu pensaria um pouco mais em chagas para essa paciente. Apesar do elétron ter aquele padrão clássico de chagas, BRD, com bloqueios ou não superior, eu acho que eu pensaria mais em chagas para essa paciente. Esse é o neurismo de ponta também. Concordo com o Marcelo, seria a nossa hipótese. Alguma outra ideia, doutor Tito? Alguma outra ideia? Temos diagnóstico? Eu iria mais na miocardite, e talvez na miocardipatia chagásica, mas eu ainda fico com um aspecto de miocardite. Professora, como o diagnóstico diferencial não está aí nessas hipóteses, porque a gente sabe, essa paciente tem essa artrite hematóide, a gente sabe que essas doenças autoimunes, elas têm essa inflamação crônica, e que elas têm uma doença atelosclerótica mais intensa do que uma pessoa normal da mesma idade. E também doença coronariana, também pode dar também essa neurismo de ponta lá. A gente não poderia entrar no diagnóstico diferencial também, uma doença isquêmica para ela também, não? Com certeza que sim. Então, foi até uma das primeiras hipóteses pensadas, e acho que a gente, na época, pensou em chagas no terceiro hipóteses. A gente pensou, primeiro, em ter alguma doença relacionada à artrite hematóide, já que tinha esse diagnóstico. O segundo, que ela pudesse ter uma etiologia coronariana, apesar dela não ter nenhuma alteração regional, nenhuma alteração segmentar, mas foi pensado nessa possibilidade. E, por último, a etiologia chagásica, que foi essa sequência. E a gente investigou o DAX, sim, nossa primeira investigação, não é, doutora Thais? Vamos, então, continuar. No próximo passo, quais seriam os exames, então, a serem solicitados? Nós temos, então, disposição das sorologias, que poderíamos pedir, OHV, chagas, toxoplasmose, hepatites B e C, hormônios tiroidianos, como TSH e T4 livre, perfil de cálcio com cálcio ionizado e cálcio total e PTH, perfil de ferro com ferroferritina, saturação de transferrina, ressonância magnética para auxílio da imagem da paciente, teste genético e investigar o painel molecular, ou uma cintilografia com dipiridamol para excluir uma possível DAC. Esse é o nosso painel que a gente costuma fazer, claro que não fazemos ressonância em todos os pacientes, mas o laboratório, sim, é esse o nosso painel que a gente sempre utiliza para a investigação da etiologia. E vamos ver o que a gente pediu para a paciente, não é, doutora Thais? Primeiramente, foram solicitados exames laboratoriais, a paciente retorna no dia 29 de janeiro de 2013, apresentando já uma resistência insulínica nos exames, com uma glicada de 6,6%, uma alteração da função renal, apesar de manter um clíron se acima de 60, mas possivelmente associada a um síndrome cardiorrenal, visto que ela mantinha ainda sinais de congestão, um potássio discretamente elevado de 5,6%, um NT-proBNP de 1.560%, e serologias todas negativas. Essa investigação laboratorial estaria completa? Tem algum outro exame que seria importante de ser solicitado neste primeiro momento? tendo em vista que ela já tem um clíronse acima de 60. Já podemos, então, solicitar a ressonância para o prosseguimento da investigação com o exame de imagem? Doutora Giovanna, quer comentar? Como a doutora Thais falou no início, está faltando alguns exames, como cálcio, cálcio iônico, está faltando perfil de ferro, ferritina. Eu acho que, primeiro, a gente precisa avaliar todos os exames laboratoriais e pensar nas hipóteses para depois ir na ressonância já pensando em alguma coisa. Eu acho que, muitas vezes, eu até queria ouvir o doutor Paulo e o doutor Marli, vocês recebem um pedido de ressonância com o paciente com essa investigação laboratorial incompleta. O paciente não fez perfil de ferro, não fez nada, já se pede a ressonância. E até queria ouvir a opinião de vocês, se vocês prestam atenção a esse detalhe. Marli, por favor, você se preocupa. O que é que eu vou fazer na ressonância? Será que precisa tanto fazer perfil de ferro antes? Eu acho muito importante que o paciente já tenha uma hipótese de diagnóstico mais direcionada para a ressonância, até porque a gente muda o protocolo de acordo com a hipótese de diagnóstico. Então, algumas sequências, nós não fazemos em todos os pacientes. Por exemplo, o ferro. A gente não faz de rotina a detecção de ferro em todos os pacientes. Se existe uma hipótese importante, a gente já suspeita, a gente vai fazer detecção de ferro. Não é uma sequência que a gente faz de rotina, mas o próprio biocardídeo, de acordo com a hipótese de diagnóstico, a gente direciona o protocolo. Então, eu acho superimportante que venha com um perfil laboratorial completo e que você já tenha em mente, o clínico já tenha em mente quais as hipóteses de diagnóstico a ser descartada. Obviamente, a gente tem um potencial enorme de chegar a esse diagnóstico etiológico da ciência cardíaca com a caracterização sexual. Desde o realce tardio, hoje com os mapas, inclusive, as sequências de ferro foram ficando cada vez mais rápidas. Hoje, a gente tem o mapa de P2 estrela, que também é super rápido. O próprio mapa, o P2 estrela puro, ele é um mapa, na verdade, e a gente consegue fazer super rápido, sem contraste. Então, é até uma sequência, embora seja mais rara, a gente encontrar, que a gente poderia ter introduzido o nosso protocolo e fazer com os pacientes. Não seria uma coisa absurda. Às vezes, inclusive, quando vem sem nenhuma etiologia, eu costumo fazer. Quando vem sem nenhuma hipótese. Não suspeita de neocardíde, não tem história nenhuma, não tem história de chagas, não é uma hipertrópia, não é nada. Eu costumo tentar fazer também a detecção de ferro no neocardíde, através da técnica do dedo extremo. Perfeito. Doutor Paulo? Exatamente isso. Só complementando, e mais ou menos como eu explico, que a ressonância é uma caixa de ferramentas. A gente escolhe as melhores ferramentas para esclarecer o diagnóstico, a dúvida diagnóstica do clínico. Muitas vezes, a gente acaba pegando pedidos com isso e esclarecer. Então, sempre a gente tenta ajudar, buscar o que as sequências poderem ajudar, edema, realce. E, como a doutora Maria falou, são sequências que não são demoradas, que não poderiam alongar muito o exame, prolongar muito, e poderiam trazer muita informação boa para chegar ao diagnóstico do nosso paciente. Mas, concordo, se a instituição tivesse possibilidade de fazer os mapas e tudo, com certeza, complementar essas informações adicionais, sobretudo quando não tem um diagnóstico ainda. Eu fiquei sabendo hoje que não é toda a ressonância que pode fazer o T2-estrela. Isso é verdade? Tem que ter uma sequência específica, mas a maioria... A maioria consegue fazer. Hoje, em geral, as máquinas dispõem dessa sequência. Todas as máquinas. As máquinas mais antigas... A gente queria montar essa sequência, mas hoje a gente já tem uma máquina... Perfeito. Vamos, então, continuar? Então, na consulta seguinte, a paciente veio com um relato de uma FA de alta resposta associada a um episódio de síncope. Foi levada à UTI, neste episódio, iniciada a anticoagulação e a miodarona. Na mesma consulta, ela relatou um escurecimento da pele que ela havia anotado e também os seus dois irmãos com associada a ressecamento e descamação. Essa pele... Eu fotografei ontem a pele do paciente. Já foi pior do que isso. Realmente, bastante descamativa, mas não é uma alteração tão rara da gente encontrar no nosso ambulatório de cardiologia, nos pacientes mais idosos, que tomam banho muito quente. Não é algo tão estranho a gente observar a pele assim. Mas a coloração realmente modificou um pouquinho. uma coloração meio estranha da pele dessa paciente. Agora, então, valorizaríamos essas alterações dermatológicas e mudaríamos a nossa principal hipótese de diagnóstica? Vamos perguntar para o doutor Marcelo. Marcelo, nosso consultor aqui do ambulatório, do auditório. Eu acredito que sim, temos que valorizar sim. Temos algumas etiologias a pensar e agora com essas alterações, eu pensaria, de repente, uma... Acho que a gente não pode excluir a macromatose e também Fabri também. Acho que ela teve a FA e isso tudo tem que ser valorizado. Eu pensaria agora nessas... assim, entraria no diagnóstico diferencial essas duas hipóteses aí, a macromatose e a Fabri. Interessante que você levantou uma hipótese que também dá alteração dermatológica, mas dá uma alteração meio... a clisângio-keratomas, aquela lesão mais avermelhada na doença de Fabri, mas essas alterações, eu acho que poderiam a gente não valorizar, porque realmente acontece muito quando a pele está muito ressecada, mas vamos em frente. A gente valorizou sim. Vamos lá, doutora Thais. Complementando os exames laboratoriais que foram primeiramente solicitados, o paciente veio também, então, com uma ferritina de 7.350, saturação de transferrina de 102%, e foi feito o diagnóstico de hemocromatose hereditária neste momento. O paciente foi encaminhado a hematologista, iniciado o tratamento com sangrias quinzenais, uso de quelante de ferro via oral, e veio relatando progressivamente melhora importante dos sintomas. Interessante a gente dizer que o normal, a gente pensa em hemocromatose quando a saturação de transferrina é maior que 50%. 45% a 50% seria o valor de corte. Essa paciente tinha 102% de saturação e uma ferritina muito elevada, de 7.350. Eu lembro que, nessa época, eu já liguei para a Marli, no mesmo dia que a paciente voltou com esses exames, e a Marli acompanhou essa família comigo ao longo do tempo. E a gente foi até a Marli, que me recomendou o Rodolfo Cansado, o hematologista, que passou a cuidar dessa família também. E a gente já tem, desde 2012, 10 anos de evolução dessa família que a gente vai mostrar a seguir. Acho que talvez mais bonita do que o diagnóstico tenha sido a evolução. Você não acha, Marli? Bem bonita a evolução. Eu lembro que você chamou a questão que eu já estou na pele mais escura. Você ligou a atenção que isso, uma amiga, tomou uma paciente, inclusive outros familiares, irmãos, com a alteração da pele. A gente não tem que ser a pele escura, de uma desinventada. Você acha que poderia ser alguma coisa? Eu não sei o que você já tinha, mas está na Filipina. Eu acho que sim, vamos investigar, e na época, acho que a gente não tinha ressonância ainda aqui no Dante, a gente ia começar esse ano e a gente tinha só, e a nossa ia ser de três Tesla. A Marli achou que de um e meio Tesla ia ser melhor do que três Tesla. Isso continua a verdade ainda para avaliação do ferro, Marli? Na verdade, na parte do sistema, a técnica, o senhor, na máquina, o primeiro, a gente vai registrar, foi é uma etapa, é cada vez que dizia, acho que para a gente só fazer aí, em meio, depois a gente conseguiu criar, desenvolver uma equação, uma reação, de regressão desse valor, e a gente vai ter um sistema durmo, a Marli achou 3 Tesla, a gente pode visitar. Mas ainda é mais celular, mas não é pessoal. Perfeito. Vamos, então, continuar? O paciente realizou uma cintilografia. Doutora Paula, por favor, comentou. Sim, não descartamos DAC ainda, não é, doutora Paula? Vai que tem as duas coisas. Será que essa paciente tem doença de artrite reumatóide mesmo? Já se faz uma pergunta, não é? Boa tarde, pessoal. Na verdade, uma paciente de 42 anos com dispineia, até prova em contrário e tendo artrite reumatóide, hoje, até nas diretrizes de doença cardiovascular, principalmente nas mulheres, já entram doenças reumatológicas como fator de risco. Não necessariamente só para doença obstrutiva, mas também para isquemia, por alterações de endotelial, disfunção microvascular, enfim. Eu acho que tem que afastar. Então, essa cintilografia, na verdade, ela foi feita um pouco antes. Essa paciente não tinha ainda os dados da ferritina, ela foi feita, talvez vocês tenham pedido logo quando a paciente veio para a investigação após a dispineia, porque eu estava olhando a data aqui, foi um pouquinho anterior a essa ressonância. E a cintilografia é uma das principais indicações para pessoas que chegam para descartar essa etiologia como sendo isquêmica, e o achado é bem típico. Essa paciente não tem características sugestivas de doença arterial coronariana, pelo menos sugestiva de isquemia. Ela tem uma ponta fina, uma dilatação da cavidade. E essa parede anterior aqui, na verdade, ela tinha uma mama bastante volumosa, que fazia uma atenuação. Essa imagem não está rodando, mas, quando roda, você vê a sombra da mama na parede anterior. Inclusive, aqui, dá para ver aqui, na radiação de fundo, que costuma ser toda verdinha, fica uma mancha preta aqui. Exacerbando mais ainda esse é o gaçamento do ápice. Mas, além disso, a gente olha pela contratilidade, a gente sincroniza com o eletro, e a gente verifica que essa alteração, essa disfunção, ela é difusa. Até parece que o meu cárdio contrai cada pedacinho em momentos diferentes. Você vê até um pouco de assincronismo. Então, assim, com uma fração de gestão compatível com o eco, não tem uma queda significativa da fração, com essa alteração difusa da contratilidade, aumento da cavidade, e sem alteração segmentar da perfusão transitória, só um ápice fixo, que já no eco mostrava esse aneurisma, a gente praticamente descarta a possibilidade de ser de causa aterosclerótica. Não tem uma distribuição segmentar. Então, o que a cintilografia vai dizer nesse momento é que não possivelmente não é de causa coronária no obstrutiva. O padrão de chagas costuma ter um adelgaçamento apical, mas o que a gente percebe muito mais é uma alteração, com uma hipocapitação fixa na parede infralateral, segmento basal. É muito típico. Eu diria que a maioria dos pacientes chagásicos apresentam o que não ocorre nesse caso. Então, não é um padrão típico de chagas. É só uma ponta fina com uma atenuação mamária e uma alteração mais de disfunção do que alteração perfusional. Obrigada, Paola. Uma fração de gestão muito rebaixada, 27% dessa época. Até queria perguntar aos senhores se vocês acham que essa paciente vai evoluir bem ou mal. Uma coisa interessante vai ser, vocês vão observar o que vai acontecer na evolução após o tratamento dessa família, não só dessa paciente. Vamos, então, doutora Thais. O paciente retornou no dia 26 de março de 2013, com uma ressonância magnética realizada no serviço externo. Pela doutora Marley. Tinha um átrio esquerdo de 45 milímetros, volume indexado de 32, uma massa de 125 gramas, a fração de gestão de 36%. Real se tardia o mesocártico nos segmentos médio-basais do septo, com uma hipocinesia difusa, disfunção sistólica global importante, biventricular, e foi realizado o protocolo de T2 estrela, tendo em vista a alteração no perfil de ferro. O paciente tinha uma concentração de ferro miocártico estimada em 3,4 miligramas por grama, sendo o valor de referência abaixo de 1,1, compatível com uma importante deposição de ferro no miocárdio, também sendo visualizado a deposição de ferro no fígado, com uma concentração de ferro hepática estimada em 30 miligramas por grama, também compatível com uma importante deposição de ferro hepático. Vamos pedir agora ao doutor Paulo para mostrar as imagens, depois a doutora Marlin vai comentar os achados da ressonância que ela fez. Boa tarde, bom dia a todos. Bom, aqui vou começar falando brevemente uma informação importante de a gente analisar todos os resultados do paciente. Então, o estudo clássico, já muito conhecido, validado já a técnica do T2 estrela justamente para avaliação e a correlação de concentrações de ferro no miocárdio. Então, a gente conseguiu observar justamente com uma sequência específica e ponderar esses valores e extrapolar para a concentração de ferro no miocárdio. Então, o conceito é esse. Uma sequência específica, o tempo de diversão, a gente conseguiu observar justamente quanto mais baixo estiver esse decaimento do relaxamento longitudinal, é transversal, a gente conseguiu observar que é mais compatível com sobrecarga de ferro e com avaliação do R2 estrela. Então, quanto mais baixo, foi demonstrado que abaixo de 20 com MA já favorece até a presença de arritmias e abaixo de 10 já valores mais sugestivos até de disfunção. E a curva sobe em relação à concentração de ferro no miocárdio também, o R2, que é a avaliação que a gente faz. E a importância do método não é só para fazer o diagnóstico. A gente vê que, ao longo do tempo, até para avaliação de tratamento, a fração de direção demora até mais um pouco, mas com o T2 estrela a avaliação é muito mais acurada, porque as mudanças são muito mais notórias com a avaliação do MAPA T2 estrela em relação à resposta do tratamento. Então, é justamente um dos padrões também para avaliar a resposta do tratamento com a avaliação do MAPA T2 estrela e resposta ao tratamento por quelante. É uma sequência bastante simples, como eu já tinha conversado com a doutora Marlin, uma sequência que não precisa de contraste nenhum. Aí a gente faz o cálculo, determina uma área específica no miocárdio, o septo representa justamente essa concentração, mas, na verdade, não necessariamente tem que ser um segmento específico, já que o referro é em todo o coração. E a gente pondera, faz a curva, e a gente vê que justamente o decaimento é abaixo dos 20, nos casos já que foi o diagnóstico positivo, e essa correlação, a concentração de ferro. Na curva que a gente correlaciona aí, já tinha descrito. E, bom, aqui o caso da doutora Marli, que foi realizado para avaliação justamente da hipótese diagnóstica com os achados laboratoriais. E aqui a gente percebe umas imagens no eixo curto, e aqui no eixo longo, umas cavidades aumentadas, diâmetro de astrolicofina aumentado, uma disfunção sistólica importante, com predomínio em uma hipocinência difusa, e a gente percebe aquele detalhe observado. A ponta parece justamente um pouquinho mais afinada aqui, nos segmentos apicais. Se a ponta é um pouquinho mais fina, mas a gente vê que o acometimento é viva-ventricular, com essa hipocinência difusa. Aqui nos eixos longos, a gente vê esse aumento da trabeculação secundária, também a disfunção importante. E, na avaliação de real estardio, como já estava descrito também, é um real estardio muito inespecífico, pode ser observado também em pacientes com miocariopatia dilatada e biopática, mesocárdico, que chama a atenção também esse detalhe, e nos eixos longos também, a gente percebe esse real mesocárdico aqui, segmentos basal, seto basal e médio. Bom, aqui nessa imagem, deixa eu curto também, que a gente consegue observar, porque são três pacientes, eu acho que foram realizados os pacientes, e a seguir aqui também, nessa instituição, foi realizada também a avaliação do estardio miocárdico, uma sequência também específica, tem aparelhos específicos que também trazem informações importantes, que outra sequência que também não precisa de contraste, uma avaliação muito interessante, e a gente observa, não só, aqui estamos observando a resposta ao tratamento que teve o paciente, com essa alteração de deformação, e uma melhora significativa, a deformação aqui, um ano após aquela ação. Justamente aqui, o nosso segundo paciente, a gente observa a melhora importante após aquela ação, que é um diagnóstico bastante, que dá felicidade ao clínico, que você percebe que teve mudança na evolução da pessoa, quando você vê aqui, nos diferentes casos, a avaliação da concentração miocárdica e no fígado, como depois daquela ação, a gente consegue acompanhar com a ressonância magnética, todos esses valores, e não só falar em pressão, com curvas, a gente fala com valores mesmo, a concentração em cada um dos pacientes, pré e pós, demonstrando, assim, falha, nesse caso, resposta terapêutica adequada. Então, isso é muito importante também, uma análise além da avaliação de ferro, a avaliação funcional, que, como a gente viu no slide anterior, que demora mais um pouco que a avaliação do T2 Estrela, mas também, posteriormente, acaba sendo avaliada e a gente percebe a melhora funcional também, na função dos três pacientes. Então, aqui, só para complementar, o pré, no lado direito, vocês veem a contratividade, e no pós, essa contração já melhora, os volumes, até melhoraram os volumes das cavidades, e a contratividade global também melhorou bastante. Então, essa é uma conclusão já dos slides cedidos gentilmente pela doutora Marli. é um método fundamental para o diagnóstico, diagnóstico, acompanhamento da sobrecasa que é ferro no miocárdio e no fígado, através do T2 Estrela, com uma sequência simples, sem necessidade de reaustardio, de gadolínio, e um padrão de referência para justamente guiar esse tratamento com quelantes, avaliação de resposta terapêutica, como a gente viu nos casos descritos agora. Perfeito. Agora vamos ouvir a opinião da doutora Marli. Obrigada, Paulo. Mas vocês viram que os três casos, os três irmãos, normalizaram completamente a fração de gestão. E eu acho que é bonito ver o strain pela ressonância, que, na verdade, iniciou o strain com a ressonância. A gente só fala do eco, mas o strain pode ser feito pela ressonância. Por favor, doutora Marli. Bom, esse caso, eu sou uma menina que foi super interessante estudar, eu acho que eles vão acompanhar a gente, uns cinco anos que esses anos foram feitos com a gente. E foi muito gratificante eu acermar realmente a recuperação dessa sua crise. É muito bonito ver como a curva, eu acho que, eu não sei se você tem aí que os fundos lá que eu mandei com a curva de inferno, e eu queria voltar a ver o lado de uma opção. É uma pessoa que vai melhorando a curva de duas estrelas, que ele vai melhorando também. É muito bonito. Se faltar o slide da curva, a gente também conseguia... Eu acho que a gente não trouxe esse slide, eu não sei por quê. Marli, posso te fazer uma pergunta aqui, como cardiologista leiga, assim, se você não tivesse feito, vamos supor que, porque, assim, no dia a dia é raro pedir dosagem de ferro, saturação de ferritina, e ferritina. Se você não soubesse dessa informação e tivesse feito só uma ressonância sem essa avaliação para a hemocromatose, tem alguma outra coisa na ressonância que poderia indicar e te daria pista para você fazer, ou talvez teria que fazer outro exame? Não, tem sim. Logo que você mostrou a técnica, a primeira imagem... Primeira imagem. Primeira... Do paciente. Esse, não, é, volta. A das primeiras mesmo? É a primeira do caso. A primeira imagem. Esse, não, volta agora. A primeira imagem... Para trás agora. Não, mais uma. Mais uma. Mais uma. Agora. É, chamamos de atenção de sinal, de hiposfinal, na técnica de ferro, e nessa avaliação. Então, quando a gente faz uma ressonância magnética, que é assim, você sabe, o sinal é, a especificidade do sinal é existente, é claro, é assim, não, 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 não. Claro, está aqui, isso, tudo, mas chama muito a atenção quando a gente faz essa imagem aqui, o hiposfinal, o velho, é esse hiposfinal. Então, quando você tem uma imagem, de fim e reacionante, é feito em todos os pacientes, que é a presença hiposfinal, e que o inferno também, o fígado, o fígado também, é a presença um hiposfinal, muito importante. Você observa, agora, a parede cereira, o da índice sobre o fígado, e o fígado está muito, 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 quando você vê esse fígado muito escuro, você sabe que tem fígado no fígado, e aí, já chama, é possível fazer uma técnica de fígado, e o fígado. Então, vamos dizer que eu não tivesse junto na hora da análise, onde você vê o paciente depois, arrumado, e a minha chamada então, o fígado, para o chão, reconvocar o paciente, fazer uma certeza de fígado, e, assim, antes de passar, Marli, volta, eu queria comentar que o fígado ficou igual ao pulmão, você veja, o preto do fígado está igual ao pulmão, isso não é comum, não, o fígado deveria estar mais branco um pouquinho. É, eu acho que o fígado não foi o que inicialmente desenvolveu uma decoração biocármica, não é o técnico de biocármica, o fígado, o fígado mesmo, isso não precisa de uma técnica específica, a gente utiliza as referências de sim, ressonância magnética, mesmo, são adquiridas em todos os pacientes, e aí, a gente utiliza um software específico para a coleção do fígado, que é um software que realmente não é disponível, não é disponível aqui, mas como a gente tem um software, a gente pegou retrospectivamente, pegou a imagem de sim, e fez o antes e o depois, e a gente tentava mostrar, e mesmo antes da melhora da função ventricular, você já observar uma melhora do strain dos pacientes, mostrando que o strain é aplicado pela insonância, mostrou que detecta pré-consumente essa média da resposta terapêutica, então foi muito bonito ver também a evolução do strain desse paciente, a evolução da curva de função e a evolução do fígado, porque quando você tem uma curva que você está com o fígado, ela fica bem, ela cai rápida depois ela passa a horizontalizar, mesma coisa do coração, então foi muito bonito ver a evolução das curvas do fígado das curvas do fígado e do strain, então eu acho que a própria função do fígado, foi um caso da família inteira super interessante acompanhar, é raro a gente chegou a fazer estudos genéticos através de um amor a gente chegou a fazer estudos genéticos e observou que eles tinham uma notação para você ver mais comentário depois, mas o fígado ele perfurba o fígado magnético, então, imagine que você, os piões estão girando assim, e existe assim uma interação entre um e outro, essa é a de uma estrela, essa é a energia, na hora que começa a cair, começa a perder o sinal, então, vamos dizer que os pródulos vão ali, caindo, perdem o sinal e esse sinal vai ficar mais curto, ele, normalmente, você tem que ela está mais estuda, ela vai, 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 a menstruação está passuária e vai, a ter um sinal que é uma disputa do que é o sinal tem, né, esse relacionamento universal, com os produtos, só que ele vai sair muito mais rápido, ele vai, a ter um sinal muito mais rápido, e esse é o que acontece com o pé, o caracardulho está mais médio, o testigo vai, a ter um sinal mais rápido. Excelente, nossa, muito bacana, essa realmente foi uma evolução muito bonita, nós fizemos o diagnóstico, tratamos adequadamente e houve recuperação completa a curto prazo da função ventricular. Vamos em frente? Então, aqui nós temos a comparação das ressonâncias que a paciente foi submetida sequencialmente durante o tratamento que foi iniciado pelo hematologista. Podemos perceber que ela teve realmente uma redução gradativa do diâmetro das cavidades cardíacas, com normalização do átrio esquerdo, redução da massa do ventrículo esquerdo, fração de digestão recuperada até também a normalização, por fim, atingindo 64%. E a concentração de ferro miocárdica, reduzindo a cada vez até chegar a uma ausência total de depósitos significativos de ferro percebido pela ressonância. A concentração de ferro hepático também teve uma redução importante, a concentração era em torno de 30% no início, antes do tratamento, e reduziu para em torno de 17% e 18%. Prosseguindo, então, nós investigamos os familiares da paciente. Antes de a gente continuar, eu queria comentar sobre o diagnóstico de artrite reumatóide, que eu acho que foi feito do início, a paciente nos contou esse diagnóstico, mas, na realidade, depois a gente chegou à conclusão que não era artrite reumatóide, sim, era depósito de ferro nas articulações, que toda a família tem, aliás, todos se queixando de dores articulares e tratando com o reumatologista, mas depois essa paciente realmente, o próprio reumatologista chegou à conclusão que era tudo pelo depósito de ferro articular, suspendeu o tratamento de artrite reumatóide para essa paciente e a gente pensou nessa hipótese, estava se guiando em relação a ela, pensando no dano miocárdio causado, talvez, por esse motivo, mas tudo modificou, tudo virou agora com relação a ferro e foi essa evolução brilhante do coração, mas não uma evolução brilhante em relação às articulações. Os pacientes continuam, a família inteira, se queixando de muita dor articular e é dito isso, visto que realmente não reabsorve esse ferro que foi depositado nas articulações. Mas nos conte agora sobre os irmãos, doutora. O caso clínico 2 é o irmão da paciente, WCP, masculino, 31 anos, natural de São Paulo. Ele teve a primeira consulta no dia 5 de dezembro de 2012, com um quadro de dispneia progressiva, desde janeiro do mesmo ano, e uma miocardipatia dilatada de etiologia a esclarecer, evidenciada principalmente por uma cardiomegalia em um raio-x de tórax externo. Ele veio com exames complementares também do dia 29 de janeiro do ano seguinte, com uma ferritina aumentada de 4.585, ressonância cardíaca antes do início do tratamento do dia 28 de março de 2013, com uma fração de digestão de 42%, um átrio esquerdo de 46 milímetros, um diâmetro diastólico final de 63, uma deposição importante de ferro, tanto no miocardipatio quanto no fígado. Após quatro anos de tratamento, o paciente volta com uma ressonância cardíaca, com uma melhora da fração de digestão, com uma fração de 54%, redução do diâmetro das câmaras cardíacas, com um átrio esquerdo de 36, diâmetro diastólico final de 58, ausência de deposição significativa de ferro no miocardipatio, uma deposição ainda importante de ferro no fígado. Esse é o eletro do paciente que ele retornou em consulta ontem. A doutora de Leite gostaria de comentar. É bem parecido com o eletrocardiograma da paciente índice, com alterações difusas de replorização, e esse é o eletro de agora, ele persiste com essas alterações de replorização, mas nada significativo que possa indicar uma outra doença, ou qualquer doença. O caso clínico 3 é a irmã da paciente, CPS, sexo feminino, 39 anos, natural de São Paulo. A primeira consulta foi no dia 8 de março de 2013. Já tinha um relato de um déficit auditivo permanente há 14 anos da consulta, uma artralgia importante, também com relatos de amenorréia secundária, e uma miocardipatia dilatada, etiologia a esclarecer, porém completamente assintomática, em classe funcional 1. De exames complementares, a paciente antes também do início do tratamento é a que tinha maior acometimento cardíaco dentre os irmãos, com uma fração de digestão de 24%, átrio esquerdo de 48 mm, diâmetro diastólico final de 65 mm, deposição importante de ferro, tanto no miocardio quanto no fígado. Após o tratamento, o paciente recuperou de forma mais drástica ainda a fração de digestão, com uma fração de 63%, átrio esquerdo de 38 mm, diâmetro diastólico final de 51 mm, ausência completa de deposição significativa do ferro no miocardio, mantendo uma deposição importante no fígado. Eletro da paciente que retornou também em consulta ontem. Alterações de fuso de repolarização também. Os elétricos dos três irmãos são muito parecidos. Esse tem a repolarização melhor, na verdade. E é paciente que tem uma fração de digestão pior e não tinha sintomas, enquanto que a irmã tinha uma fração de digestão não tão baixa e ela tinha uma essência cardíaca grave, múltiplas internações. E esses pacientes fizeram um ecocardiograma nessa semana, ontem, na verdade. O doutor Tito vai nos mostrar o eco. Eu queria chamar a atenção que esses pacientes ficaram sem tratamento desde 2020, por conta da pandemia. Então, talvez eles não estejam tão bem agora, porque são dois anos sem tratamento. A gente até ficou imaginando que talvez tivesse havido queda de fração de digestão, vamos ver o que o doutor Tito vai nos mostrar. Perfeito. Bom, um caso bastante curioso dos dois pacientes. Primeiro, dizer que o eletro dessa vez não ajudou em quase nada. A gente sempre comenta que ele ajuda bastante, mas, nesse caso, foi praticamente um zero à esquerda, não diferenciou muito o diagnóstico. A primeira paciente é do sexo feminino e, de curiosidade, ela tinha uma perda auditiva. Eu não sabia disso, eu acabei pesquisando. E existe, sim, uma neuropatia associada, uma cromatose. Ela tem uma perda auditiva significativa, então, pode ser por causa disso também. Bom, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e aorta. Ela tem um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo de 51, então, ainda dentro da normalidade, propesa e altura dela, em parâmetros normais. E, discretamente, a gente consegue ver aqui uma hipocinesia difusa, melhor quantificada posteriormente. Não parece ter cometimento valvar algum, refluxo mitral aqui discreto, refluxo aórtico mínimo. De quem é essa voz? Eu conheço. Pode continuar, não sei. É, alguém deixou ligado. Continuando. No eixo curto, já aqui na porção basal, eu vejo a válvula mitral aqui, o ventrículo direito acima. A gente vê uma alteração de contratilidade, tem sim uma hipodifusa, mas bem mais intensa no septo, principalmente aqui nesse segmento basal. Girando um pouquinho o transdutor, aqui o ventrículo direito e o ato direito, novamente o refluxo tricúspide discreto, nada significativo. Passando para uma alteração de contratilidade, uma avaliação de contratilidade aqui no triplanar, então, eu vejo que tem uma hipodifusa mesmo. A gente tinha visto um basal um pouquinho pior no basal do septo. E uma fração de ejeção estimada pelo tridimensional, em torno de 50%. Então, uma disfunção discreta, quase que limita o finema discreto, mas tem uma disfunção, sim, em relação à fração de ejeção. A análise do strain aqui pelo eco, a doutora Marlin já comentou pela ressonância, foi o primeiro método, sim, que criou, está sendo um pouquinho utilizado pelo eco. A gente vê que tem um pior acometimento, sim, aqui do septo. Não é sempre que a gente consegue ver essa diferença, tanto a olho nu quanto no strain, mas a gente tem essa relação, sim, desse paciente. Então, o strain total deu de 15, com uma alteração bastante importante aqui nessa anteroceptal. A análise da função do ventrículo direito, nesse caso, a fac deu absolutamente normal, em torno de 47%. A onda S linha também normal, que é a velocidade de deslocamento. E a gente, analisando o strain do ventrículo direito, não vejo nenhum acometimento, tanto o strain analisando só a parede livre do ventrículo direito, quanto o global longitudinal, incluindo o septo. A gente vê que só o do septo está um pouquinho reduzido, obviamente, por causa daquela alteração contrata que eu tinha comentado. Então, a gente deu o ventrículo direito sem nenhum acometimento sistólico. Essa é da primeira paciente. O segundo paciente é o paciente do sexo masculino, um pouco diferente agora. Então, a mesma visão do anterior, mesma sequência, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, a orto e a atro esquerdo. Aqui a gente já tem um aumento discreto da cavidade esquerda, tem um diâmetro diastólico de 61 milímetros, e uma hipocinesia mais intensa aqui na parede inferolateral. A análise dos fluxos também sem nenhum acometimento balvar, um refluxo mínimo aqui, tanto mitral quanto aórtico. Aquela análise do segmento basal aqui é a janela um pouco mais limitada do que o paciente anterior, mas eu não vejo aquela alteração tão significativa quanto a do paciente prévio, focal, em algum lugar específico. Mas a análise da contatilidade me mostra que sim, uma hipodifusa, mas mais intensa em parede inferolateral. A operação de ejeção dele calculada em 48%, então ele tem um déficit sistólico um pouquinho pior do que o da outra paciente, mas é discreto também. A análise do strain desse paciente, diferente do anterior, ele tem um strain reduzido total também de 14,5, mais intenso em toda a parede lateral, aqui seja anterior, anterolateral e inferolateral, e nos outros uma queda um pouco mais discreta. Então, o paciente com uma disfunção discreta e um strain mais reduzido na parede lateral. Em relação ao ventrículo direito, mais uma vez, visualmente, FAC e S' absolutamente normais, um refluxo tricospídeo discreto, nenhum dos dois tinha nenhuma PSAP significativa, padrão diastólico dos dois de tipo 1, basicamente por causa da alteração contrátil, não tinha aumento do átrio em nenhum dos dois pacientes. E a análise do strain, basicamente igual ao anterior, tem uma queda do sistólico total por causa da perda no septo, mas a parede livre, absolutamente normal. Então, dos dois ecos, a única coisa que chama atenção, tem uma disfunção sistólica discreta, não chega a ser igual antes do início do tratamento, nenhum acometimento do ventrículo direito, e o strain de 1 mostra um acometimento maior na parede anteroceptal, no segmento basal, e do outro na parede lateral. Obrigado. Se a gente tivesse interrompido, terminado o caso clínico antes do doutor Tito, a gente estava com um final feliz e maravilhoso, só que os pacientes pararam o tratamento. Uma pergunta, Tito, você acha que suspeitaria de hemocromatose nesse último eco, já que já tem alguma alteração de função sistólica? Não, só pelo eco, praticamente impossível. Foi até curioso, eu queria agradecer a presença do exército do eco ali, os seis residentes que estão presentes, às vezes não tem tempo, porque eles ficam trabalhando igual um monstro lá na sessão. Eles ajudaram ontem na coleta do exame, a gente achou curioso, porque não tem nenhum achado que eu possa dizer que seja relacionado ao específico à hemocromatose. A gente pode encontrar na fase inicial, que seria um aumento da espessura, com uma disfunção diastólica, eles não estão nessa fase. A fase mais tardia seria uma dilatação. Também um tem dilatação, mas nada muito significativo. Só com eco, definitivamente, não fecharia o diagnóstico. O que chama um pouquinho de atenção para quem faz muito estremio miocárdico e você começa a estudar. Essas doenças que têm depósito, você tem um estremio um pouco mais localizado, mas não fecha o diagnóstico, não consigo... Isso que eu ia te perguntar, Tito, essa localização, que você vê uma piora da contratilidade antes do septal em um, e o inferolateral em outro significa que possivelmente tenha mais depósito de ferro iniciando nesses segmentos? Bem provavelmente, sim, doutora Paula. A diferença é que tem a parte da temporalidade, então, a gente não sabe se tem inflamação naquele local, não no caso da hemocromatose, mas dos outros. Então, às vezes, um local pode ter até menos fibrose, mas está menos inflamado, digamos assim. Ainda não é uma coisa bem estabelecida para o strain do eco. Mas, com certeza, tem alguma relação de estar alterado ali, ter mais depósito ali, ou ter tido mais consequências naquela região. Obrigado. Ok. Vamos, então, continuar? Então, reiterando que todos os três pacientes, desde 2020, interromperam o tratamento devido à pandemia e retornaram ontem em consulta, relatando uma piora dos sintomas articulares, mas não dos sintomas cardiovasculares. mantinham-se assintomáticos do ponto de vista cardiovascular. Esses exames que acabamos de apresentar são os exames atuais, realizados ontem. E concluímos, então, hoje, a apresentação de uma doença de causa genética, cometendo três membros de uma mesma família. Foi feito teste genético em todos os pacientes, e identificada a presença do genótipo homozigoto mutado na posição 14 da região 5-UTR do gene RAMP, nas amostras dos três pacientes. Como podemos ver durante a apresentação, todos eles tiveram uma resposta dramática ao tratamento com a sangria regular e do quelante de ferro vioral prescrito, que foi deferazirox, com recuperação completa do acometimento cardíaco. Ok. Obrigada, doutora Thais. Vamos agora chamar o doutor Paulo, que vai fazer um resumo sobre o caso. E eu queria comentar do tratamento que foi feito pelo doutor Rodolfo Cansado, da hematologista do Hospital Santa Casa, que tratou esses pacientes com muita maestria e nos ajudou bastante no acompanhamento desses pacientes. Vamos, então, começar, doutor Paulo? Bom dia a todos. Sou Paulo Vitor, em um da Casa de Cardiologia. Vou fazer uma breve revisão sobre hemocromatose Para entendermos a doença, vou mostrar aqui este primer que foi publicado na Nature. Para entendermos a doença, é preciso a gente saber um pouco sobre o mecanismo de absorção do ferro através dos enterócitos. A gente absorve, inicialmente, o ferro ligado ao M, que ainda não sabemos com exatidão, o mecanismo de absorção do ferro ligado ao M, e o ferro não ligado ao M, através do ferro ferroso, em que o enterócito absorve o ferro neste estado, libera para o plasma através da ferroportina. A grande estrela desse processo é justamente a hepsidina, onde a hepsidina elevada, ela vai gerar uma redução da absorção de ferro e da liberação do ferro para o plasma. E a hepsidina reduzida vai justamente aumentar a absorção e aumentar a liberação do ferro para o sistema plasmático. Então, a definição de hemocromatose é justamente uma sobrecarga de ferro por deficiência da hepsidina. Esta definição é exclusiva para a hemocromatose hereditária, excluindo, então, a definição de hemocromatose adquirida, onde a gente tem pacientes que sofreram múltiplas transfusões ou altas cargas de ferro parenteral. Existem, basicamente, quatro tipos de hemocromatose. As três primeiras, elas são uma doença autossômica recessiva, apenas a última, que é uma doença autossômica dominante. E o grande protótipo é justamente o primeiro tipo, o tipo A, onde a gente apresenta uma mutação do C282Y no gene HFE. Esta é a principal mutação para gerar a doença de hemocromatose. Outras mutações, a mutação heterosigótica do C282Y, com H63D, mas essa mutação, ela tem uma penetrância muito baixa, de 0,5% a 2%, e é tipo um C, é um polimorfismo sem significado. Essas mutações, elas ocorrem em cerca de 6,4% da população americana e 4% a 5% dos europeus. É uma porcentagem até alta, mas o motivo da gente não ver tanta doença assim nessa população é porque é uma penetrância baixa e também varia em relação ao sexo. Os demais tipos, o tipo 2, que é também chamado de hemocromatose juvenil, costuma ser uma doença mais rara, mas com sintomas normalmente mais graves, que foi justamente o nosso paciente em questão. Aqui a gente tem o tipo 2A, onde temos a mutação do gene da hemojuvelina, e o tipo 2B, que foi confirmado nos nossos pacientes, no gene RAMP. Aqui também teremos defeitos da hepsidina. O tipo 3 é uma mutação da transferrina, onde também vai gerar um defeito de hepsidina. E o tipo 4 é o único, que é uma herança autossômica dominante, onde a hepsidina vai ser normal, é uma doença da ferroportina, e o baço é o órgão mais acometido. Então, nesta imagem, a gente vê como é uma doença multiorgânica, produzindo múltiplos sintomas, o que, inclusive, dificulta um pouco o seu diagnóstico. Os principais sintomas da hemocromatose, de forma geral, é a fadiga crônica, alterações hepáticas, como a hepatomegalia cirrose e também a hepatocacinoma, alterações na pele, unhas quebradiças, dor articular, osteoporose precoce, alterações endocrinológicas e, mais comum na hemocromatose juvenil, é o hipopituitarismo e alterações cardíacas, como arritmias e sintomas de C. Então, se é o diagnóstico, o paciente, ele passa décadas de forma sintomática e, quando produz os sintomas, são sintomas que, dificilmente, a gente consegue, logo de cara, fechar alguma doença. Então, sempre que existia suspeita, é essencial a gente fazer uma dosagem do ferro cético, do perfil da cinética do ferro, onde uma saturação de transferrina maior ou igual a 45% e uma hiperferritinemia é altamente sugestivo da gente ter o diagnóstico de hemocromatose. O que mudou, justamente, o parâmetro do diagnóstico foi a aquisição da ressonância com a técnica T2 estrela. Como foi falado, é um exame com alta acurácia para a gente avaliar o diagnóstico da doença e deixou de lado a grande necessidade que tínhamos antes de realizar biópsia hepática. A tomografia tem baixa sensibilidade para a gente avaliar depósito de ferro com uma ressonância magnética que mostra justamente a impregnação de ferro nos tecidos, especialmente tecido hepático e miocárdio. O ecocardiograma do Dr. Tito já falou, onde inicialmente os pacientes terão a disfunção diastólica e em graus mais avançados a disfunção sistólica e a ultrassom a gente não usa para avaliar a impregnação de ferro. Então, a biópsia hepática, ela, a principal utilidade atualmente é justamente quando queremos, quando a gente quer avaliar grau de fibrose em um paciente que possua disfunção hepática. O teste genético, ele é importante para mostrarmos sobre o aconselhamento genético da família. Nesta imagem, a gente mostra o fígado com hipocinal, justamente, esse escurecimento do fígado. Essa primeira imagem é uma hemocromatose tipo 1, já a imagem 2, é uma hemocromatose tipo 4, onde o principal órgão vai ser justamente o baço, em que vai ocorrer a maior impregnação de ferro. O principal protótipo da hemocromatose, a mais comum, é aquela em que está relacionada ao HFE. Então, os testes genéticos são importantes para, quando tivermos um paciente positivo para a hemocromatose, fazermos o aconselhamento genético, mas é bom esclarecer que o paciente que tem a hemocromatose relacionada ao HFE é uma doença recessiva, nos tipos 1, 2 e 3. Então, dificilmente ele vai apresentar doença e dificilmente vai transmitir também para a sua prole, a não ser que encontre outro gene também recessivo, com exceção do tipo 4, que é a autossômica dominante. Não existe um consenso sobre o rastreamento e a triagem da população geral, mas este primer indica que, pelo menos uma vez na idade adulta, deve-se dosar a saturação de transferrina e cinco vezes após a menopausa da mulher. Então, a primeira linha de tratamento é a flebotomia. Os pacientes costumam responder muito bem a esse tratamento e deve-se monitorizar também o grau de ferritina desse paciente com um alvo menor do que 50, cuidado com a hemoglobina para não reduzir abaixo de 11. E o interessante é que a saturação de transferrina, ela permanece elevada, mesmo com flebotomias eficazes. Que é lanche de ferro, atualmente, eles não são tão utilizados, exceto quando temos um depósito de ferro muito grave ou, especialmente, na hemocromatose juvenil, em que o acometimento do miocardio é importante. E o transplante hepático com a aquisição da filobotomia, então, normalmente, é difícil a gente avaliar, indicar um transplante hepático para o paciente. Nesta imagem, a gente mostra o depósito de ferro no paciente recém-diagnosticado e a gente vê que, com o tratamento de três meses, seis meses após, o escurecimento vai reduzindo no tecido hepático e também no tecido miocardio. O Colégio Americano de Gastroenterologia, ele sugere um modelo de triagem para os pacientes que tenham suspeita de hemocromatose. Então, seguindo aqui com os pacientes sintomáticos, os pacientes assintomáticos, mas que tenham transaminadas elevadas ou os parentes de primeiro grau, deve-se dosar a saturação transferrina e a ferritina acérica. Se ambos foram os normais, então, não precisa de novas avaliações. Mas, se a saturação transferrina maior ou igual a 45% ou ferritina elevada, então, deve-se solicitar o genótipo para avaliar se está relacionado especialmente ao GFE. Se a homozigose para o C2-8, o C2-8 e 2Y, então, o que vai guiar é o nível de ferritina do paciente e as enzimas hepáticas. Se estiverem alteradas, a gente procede à biópsia hepática para avaliar o grau de fibrose e, posteriormente, a flebotomia. Se estiverem normais, a ferritina e as transaminadas, então, a gente procede logo para a flebotomia. Se o paciente for heterozigoto para a hemocromatose, avaliaremos outras causas de desordens hepáticas e hematológicas, avaliaremos o grau de impregnação de ferro e a ferritina e, posteriormente, a gente vai fazer a flebotomia do paciente. Obrigado. Excelente. Obrigada, Paula. Já agradecendo a doutora Marli, nossa convidada superespecial hoje. Queria fazer uma última pergunta porque a gente ficou realmente se perguntando isso, porque a hemocromatose é uma das causas de MAPA T1 baixo junto da doença de Fabry, não é verdade? Mas não se fala sobre realizar MAPA T1 para a hemocromatose. O que você acha? É possível fazer assim. Vamos ver que na época que a gente fez em 30 anos, a gente ainda não tinha sequência de MAPA. Mas como a gente tem uma sequência muito específica para o Pé, que é a Terra de Estrela, e hoje o Papa é a Terra de Estrela, não é necessário manter o MAPA T1. Se quiser, ele vai dar um motivo. Se você tiver alguma dúvida do negócio especial, ele vai dar um motivo que o Pé, não é uma coisa Mas como não é o Pé, 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 nem a sobrecarga de fé durante a vida que tem qualquer outra casa. Então, não é necessário fazer essa referência. Eu tenho um trabalho de um Pé, que é um curso de MAPA T1 em sobrecarga de fé que é que, na verdade, a gente fez, começando a estudar fé, desde o início, antes, fez o lançamento de chelãs. E quando foram lançados chelãs para usar o Pé, ou, que foi desfago no título de sempre, onde a gente usava dentro de dois estrelas e lançava o principal caso que a gente estudava é que a gente estava sem ruia macho e estava sem ruia intermédia. Então, o principal caso era essa ou uma cita com uma alheia fala-se como que eram fólicos escondidos, hemocomatólogos que tinham poucas fatias. Só ele é uma família de hemocomatólogos. Também, ele lê, dá, a gente tem poucos casos de hemocomatólogos na vida. A gente tem uma marca de experiência com a apareção dos hemocociciféricos. mas a técnica padronizada é muito agrada pelo TENEL e depois pelo TENEL que é exatamente estudar o conteúdo de estrelas, que é muito apurado, direitinho, é produzido. A gente tem que não que o momento certo, porque a parede lateral balança mais, fica mais difícil você fazer essa medida. geralmente é o local até que o comércio é muito certo e a gente faz um certo que é muito reproduzido. As chupas são muito desedidas, a gente tem uma coisa bem fabricada, bem reproduzida. Então, não tem necessidade de fazer nada, não trata a relação da fé, embora a gente pare que o comportamento seja inclusive o terreno também com o relacionamento com o general com o Muito obrigada, Marli. Então, você foi excelente, obrigada pela sua presença, agradeço a todos que participaram, mas acho que esse caso nos ensinou bastante, a gente agora se preocupa muito mais do que antes com a avaliação do ferro, fazer o perfil de ferro para o diagnóstico dos pacientes. O Michael estava até lembrando que na diretriz recomenda fazer saturação de transferrina para a gente pensar em tratar anemia, pensando anemia no tratamento desses pacientes. mas não no diagnóstico diferencial, mas eu acho que a gente deve se preocupar sim em pensar nessa possibilidade diagnóstica, já que é uma doença reversível com tratamento. Então, agradeço a presença de todos e um bom dia. Até a próxima minha imagem. Obrigada, Marli, mais uma vez. Obrigada. 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 Obrigada.